Aaaaaaah! Nossa, Bruno! Que saudades, Carol! Saudades. Saudades. Isso aqui não é a gente comemorando, é a gente espreguiçando. Gente, tá tudo bem, calma, a gente tá aqui, mas dá tudo certo. Rodada NBA começando, Gabriela! Ah, Bruno, que alegria de viver, né? Que alegria de viver, chegamos nas finais. Nossa, cadê vídeo, Bruno? Cadê vídeo? Nossa, quarta temporada? Nós estamos perdendo. Mas esse ano... Pô, tá, eu tô muito empolgada pra sua final. Esse ano teremos Golden State e Toronto. Eu já vou aqui no começo falar que eu vou torcer pro Toronto, ou seja... Golden State campeão. A Gabriela torceu pro Milwaukee. Não tem como não torcer. Bruno, não tem como não torcer pro Toronto. Eu falei que o Toronto é legal, você falou que ia ser o Milwaukee. Deu Toronto. Eu falei o Milwaukee, mas eu falei o outro, eu tinha falado, eu fiz certo. É, você falou o Portland e eu falei o Denver. É, eu acertei. Vamos começar falando que saiu os quintetos, os times. Nossa, crise! Crise, crise, tudo isso. Crise, crida, é uma crise aí na galera aí com esses times. Eu não entendi muito... Eu tenho uma discussão, mas eu prefiro que... Tá, vamos falar dos rooks primeiro, porque dos rooks a gente já fala. Então foi Deandre Ayton, Marvin Bagley III, Luca Doncic, o Jaren Jackson Jr. e o Trey Young. Trey Young e Luca Doncic unânimes. Todo mundo votou nesses dois. Acho justíssimo. E os outros três. Acho justíssimo. Primeira escolha de draft, tá lá, tá tudo bom. Não, eu acho que é quem tá bonitinho. O meu problema vai ser quem vai ganhar esse rolê aí. Porque vocês estão de zoeira, né? E aí já vão... Então eu já vou emendar, então eu vou falar quem tá na disputa pra ganhar o rook do ano. É o Donch, o Trey Young e o Deandre Ayton. Ó, se derem... Eles não vão dar pro Luca Doncic. Não, vai dar pro Luca Doncic. É muita sacanagem. Vão dar, vão dar pra ele. Se não der, é muita manipulação, mas eles vão dar sim. Vão dar, vão dar, vão dar. Vão dar. Luca Doncic. Luca Doncic. Fique tranquila. Vai, agora continua. Vamos lá. Primeiro quinteto. A NBA faz no final do ano. Ele faz os quintetos lá. Primeiro, segundo, terceiro quinteto. Qual é a grande sacada da NBA em relação a isso? É que ela atrela isso ao contrato do jogador. Então, porque você ser quinteto e não ganhar nada com isso, é tipo, valeu, muito obrigado, graças... Agora, se você aparece nesse quinteto, a chance de você, nos contratos, aumentar o seu valor, ele existe. Então, todo jogador quer estar no quinteto, certo? Certo. Certo. Então, são três quintetos. Então, cabe bastante gente. A NBA agora tem muito jogador bom. E aí, beleza. E aí, teve algum que não apareceu. Mas a gente vai falar disso depois. Primeiro quinteto. Giannis Atleto Kumpo, James Harden, Curry, Paul George e Nicola Jokic. Justo. Sei lá. Tá tudo bem. Justo. Um comentário só sobre esse primeiro time. Só tinha um cara da Conferência Oeste, né? É. Um cara só. É. O resto do Conferência Oeste. Justo. Aqui tá justo. É indiscutível, né? E aí, assim, é até a temporada regular, tá? Eu sei que tem playoff, eu sei que tem gente jogando pra caramba, que deveria... Mas, assim, gente, não dá, né? A gente tem que colocar uma data. E lembrando que é o melhor da sua posição. Não é os cinco melhores. Aí a pessoa vai discutir, mas por que o Durano tá? Porque tinha gente melhor que ele na posição dele. Então é isso. É verdade, tem isso aí. Segundo time. Embiid, Durant, Lillard, Kawhi e Kyrie. Justo. Pra mim, é indiscutível. Aqui tá certinho ainda essa briga. Não tem nem o que discutir. Agora, terceiro. Aqui eu tenho um probleminha. Eu também tenho. Eu também tenho. Westbrook, Blake Griffin, LeBron James, Rudy Gobert e Kimba Walker. Rudy Gobert? Rudy Gobert é beleza. Cadê o Cleiton, pessoal? Não, tudo bem. Você não põe o Gobert e não põe o Cleiton. Eu te pergunto, o que o LeBron James tá fazendo aqui? Também. Essa é a minha pergunta. O LeBron James não tinha que estar no terceiro time. Você pode falar que o LeBron James, ele é o melhor da história, mas... Não pode nem estar o Cleiton, pessoal. Não pode. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. LeBron James, pra mim, não tinha que estar aqui. A Gabrielle Union votou no Cleiton, ela tava indignada nos stories do... Do... Esqueci o nome dele. Do N. Ela tava votando. Não votei em você. Aí ele assim, você não votou em mim, não votei em você, votei no Cleiton, pessoal. O Cleiton, pessoal. Ah, é verdade. Eu vi esse dia muito bom. Muito de graça, muito de graça. E é isso, gente. Não, mas assim, você parar pra pensar. O LeBron James foi pro Lakers, não levou o Lakers pros playoffs. Ele foi pra fama. Se machucou, ele ficou fora, acho que por 18 jogos, eu não vou lembrar agora a quantidade. Ficou uma porrada de jogo fora. Não foi a melhor temporada dele, foi uma das piores dele. Tinha que estar no terceiro. Ele nem tinha que estar no terceiro. Ele nem tinha que estar. Ele nem tinha que estar no terceiro que ele fez. O Cleiton tinha muito que estar lá. O Gobert, pelo menos, ele ainda tá na briga. Ele é o top 3 dos melhores defensores da temporada. É o atual melhor defensor da temporada. Tá bom, mas defensor não quer dizer que ele tem que estar no quinteiro. Mas ele é um dos melhores. Eu acho que o Gobert tá certo. Eu acho que só o LeBron James aí. E aí, deu uma briga lá. Que eu faço muito sentido. Tem um programa lá na ESPN gringa. Que tem lá um negão muito foda. E tem um branquelo maravilhoso. Os dois tretam o dia inteiro. O branquelo, que não sei o nome, gente. Tudo bem. Releta. Ele fez uma constatação que faz muito sentido. Desses cinco aqui do quinto principal. Qual desses você colocava no seu time? Você tem uma pessoa só pra colocar no seu time. Entre Janice, James Harden, Curry, Paul George, Nicola Dont, Joe Kitt. Quem que você colocava? Dont tá muito na sua cabeça, né? E aí, ninguém fala Harden. Ele fala assim, como que você põe pra MVP? Sendo que você não ia escolher entre esses cinco pra colocar no seu time. Esse cara não pode ser MVP. E aí, abriu-se uma luz na minha cabeça. Porque faz sentido. Eu não colocaria o James Harden. Entre esses cinco. Quem que vocês escolhem? Explicando por que a Gabriela tá fazendo essa pergunta, temos top 3 já de MVP. James Harden, Paul George, o Jardim Tocumpe faz muito sentido. Você escolhe quem pro seu time? Faz muito sentido. Tipo, uma pessoa só. Ah, é difícil eu escolher. Mas com certeza eu não escolheria nem James Harden, nem Curry. Então. Exatamente. Tá a discussão dele. Pensando no contexto geral de marcação, tudo isso. Sabendo que ele vai ganhar o MVP. É isso. Entre esses caras, você não escolhe o James Harden. Enfim, beleza. Fica aí, se vocês quiserem opinião sobre isso, opine aí. Quem que vai levar o MVP? Vai levar o James Harden. Eu acho que o Antetokumpe tá bem na briga. Mas aí agora acabou, né? Você tá de zoeira que você começa 2x0 em uma série e você perde 4 jogos seguidos. Você tá me zoando, né? Mas o Kalay marcou pra cara. Bom, vamos lá. Só tem mais dois aqui pra falar. Tem o defensor da temporada que tá a briga. Repetiu o do MVP, foi pro George Antetokumpe e Harden. Não, Harden não, quer dizer Gover. O Harden nem sabe o que é defender. É tipo assim. Vocês trouxas, dá uma bola aí pra mim. Harden olhou? É tipo um roubar. Harden olhou assim defensivo. Tá bolinha na minha mão aqui. O Harden olhou assim, defensivo? Tá, vou fazer assim mesmo. Defesa. Vamos marcar Harden. E o Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu, está a briga entre Daryl Fox, D'Angelo Russell e Pascal Siakam. A gente deveria fazer esse prêmio pros youtubers. Pros youtubers, o youtuber que mais evoluiu. Eu acho que nessa briga aqui, quem vai... Eu acho que o Russell e o Siakam estão bem na briga. Puto Siakam, tá jogando pra caralho. Tem os dois que estão brigando muito. E sexto homem, temos Saboninho, Montrez Hyrell e o Low Williams, que com certeza vai ser o Low Williams. Com certeza. Ele jogou muito a temporada inteira e ele deu uma aula em cima do Golden State. Então, justíssimo. Vamos para os jogos? Vamos. Antes, só um parênteses. Kyrie Irving visto em LA! Tô cheio de rir, você tá na loja falando que é nada. Tô fazendo umas comprinhas aqui em LA. Bitch! A gente já conhece esse rolê! E ele vai pra LA. O Doran comprou casa também. Ele vai pra LA. O Doran comprou casa também. Mas eu acho que o Duran tá, tipo, gastando o dinheirinho dele. Kyrie Irving, Lebron James e Kevin Durant. Já pensou? Kyrie e Kevin Love. Seria muito foda. Nossa, tem uma cuspida. Não tá aqui ainda. Sabe o que seria mais legal se o Westbrook jogasse com o Kevin Durant de novo? Não, eu tô achando. Tô achando. E o Carmelo? E o Carmelo que foi visto de amarelo e roxo no post dele. Já pensou, Carmelinha, com o Kevin Durant? Não, não, não. Kevin Durant, eu posso mandar pra Carmel. Eu já tava abandonando o Kevin Durant. Vocês prestem atenção no que a gente fala aqui. Porque acontece. Acontece. Vocês ficam tudo, falam. Depois vocês vêm aqui com 5, 6 meses. Ah, é. Vou te dar, não. A gente tá falando desde o início. Kyrie Irving, Clay Thompson e Kevin Durant estão na mira. E o Carmelo porque é brother do Lebron. Já pensou o Lebron levar todo mundo e sai? Ele fez isso no que? Ele trouxe o Dwayne Wade, trouxe o Derrick Rose. Fala assim. Abandonei o barco. Não, quem abandonou primeiro foi o Kyrie. Não, mas ele trouxe o Dwayne Wade, trouxe o Derrick Rose. Não, que agora a gente vai jogar muito porque sou... E depois mandou o Dwayne Wade. Todo mundo ganha. Sai falar, sai. É verdade. Golden State e Portland. Bonita, o que aconteceu? Saudades Denver. Mano. Tem que falar dessa série. Ah, fiquei muito chateada com essa série. Muito. Não tem o que falar dessa série. Foi quase assim. Tudo bem, o primeiro jogo foi o pior. Mas o jogo 2, 3 e 4, ainda o Portland tentou, abriu 15 pontos, abriu 10 pontos. Né, eles estavam ali. Só abria. Só abria a vantagem. Sem Durant. Mas aí, meu amigo. Ó, tem uma parada que, acho que eu já falei, a gente já falou. Que assim, a gente fala muito da parte ofensiva do Golden State. Mas a gente fala muito pouco da parte defensiva. E eles defendem muito. Muito bem. Muito. Tipo, é muito foda. O que o Draymond Green faz. O que o Klay Thompson faz. É impressionante. O Klay Thompson marcando é muito bom. É isso, entendeu? Então, tipo, eles defendem e aí eles acertam bola. Esse é o problema. Eu acho que assim, minha única questão pra essa série é o seguinte. Fizeram uma estatística que Curry, sem Durant, o Golden State joga melhor. Hum, mas aí, é uma parada assim. Curry sem Durant é 130. Curry com Durant é 110. É com a máxima de 100. É, tipo, é muito bom ainda, entendeu? Então, tipo, não é que a gente tá falando que vocês perdem 5 jogos seguidos. Curry sem Durant, 31 vitórias e 1 derrota. É isso. Mas, Bruno, de estatística você sabe pra que serve, né? Estatística serve pra gente brincar. Pra jogar fora. Não, pra colocar na thumb. Pra dar clickbait. É a única coisa que serve. E uma coisa legal dessa série, Curry fez 146 pontos nos playoffs. Bateu o recorde, ninguém nunca tinha feito isso. Parabéns para o Stephen Curry. É, mas uma... Voltou a jogar, Curry está no seu modo MVP nesses playoffs. Está jogando muito, muito, muito. Jogou, mas depois que o Durant saiu, é verdade. Parece que na hora que o Durant pegou assim, tirou a camiseta, ele falou assim, tá aqui. É, ele colocou. Vai ver aqui, será que tá tendo... Bom, eu não vou muito. Não, eu acho que não. Não, eu acho que o Durant está só avão. Eu rapidamente falo assim, nossa, posso descansar que o anel vai vir de graça agora. Não sei. Caramba, não sei. Eu tô com mixed feelings. Eu acho que não. Eu não sei o que vai acontecer nessa... Eu quero muito que seja muito foda. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, não sei até onde vai esse Toronto. Enfim, vamos lá. Dois jogos sem treinando, igual o The Stage. É, os primeiros dois jogos, ele não tá... Que, por sinal, é na casa do Toronto. Quem tem o mando de jogo é o Toronto. Que é a melhor campanha. Que já muda aí até mesmo. Já ajuda. Já ajuda pra caramba. A não ser que eles percam o primeiro jogo. Porque eles têm o Drake também. Se eles perderem o primeiro jogo, aí já fodeu tudo. Não, se tem uma pessoa legal nesses playoffs, é o Drake. Vamos lá. Toronto e New York, Gabriela. Drake. Mano, o Drake é sensacional. God's plan. Kawaii Mia River, você viu o que ele colocou aí? Não, você é demais. Mano, ele é demais. Ele colocou a foto. A menina lá do Milwaukee, a filha do dono do Milwaukee, colocou a foto que ele tá tretando com algum rapper. E ela tá lá na foto. E aí eles ganharam o jogo. Aí ele postou de thumb do Instagram dele. A foto dela. Mano, ele tá muito caro ali na sangue dos olhos. Tipo, vou ganhar essa merda. Vou xingar todo mundo. Vocês ficam falando de mim. Tomar no cu, tomar no cu, tomar no cu, tomar no cu. Quem é essa? Você já viu aquela briga? Os caras ficam na roupa de vocês. Eles não se pegam. Eles só ficam falando. É a Carolina. O amigo meu fez uma analogia ao eletroceiro fanático do Toronto. E ele fez um... E o Toronto? Não pipoca mais. Porra, Bruno. Não pipoca mais. Ah, você que trocou o The Rose pelo Kawaii, não sei o que. Você... Gente, não tem como saber, cara. Mas é muito fácil agora falar que o cara tá na final que ele é muito bom. Na hora não tinha como saber. Na hora não tava bom pra franquia, gente. Não, mas não é só isso também. O Kawaii, ele tinha o Siakam, que é um bom jogador. O Kyle Lowry finalmente apareceu nos playoffs. Jogou muito essa série. Tem o Mark Gasol também, que foi... Tem bastante gente importante no time. Então assim, lógico que ele foi o cara principal. E aquele enterrado na cara do James. Foi a partir daquele momento que você tocou, sumiu. Ninguém nunca mais encontrou o The Tocuco. Você tá perdido. Você tá perdido. Você tá por aí agora. E o tamanho da mão dele? A gente não falou isso ainda. A mão do Kawaii, Carolina, é uma garra. E a finta que ele deu assim, ó. Nossa, puta, velho. Olha que série. Tá um banho de 2 a 0 que a gente falou. Pô, vai ser 4 a 0. Porque a gente falou. Pode dar duas coisas. Ou o Toronto tá cansado pra caramba. Acabou a energia, não sei o que. E é isso. Ou eles vão se recuperar. E aí a gente falou. Não, não vai. E foi quase um jogo 7. E o Milwaukee não tinha tomado 3 derrotas seguidas. Em nenhum momento nessa temporada. Tomou logo 4. Pra prender logo. Mano, é esse o problema. Tomou uma virada que não devia ter tomado no terceiro quarto. Tá de zoeira com a minha cara, Milwaukee. Eu esperava o jogo 7 porque ia ser bom. Mas é sério. Parabéns para o Toronto. Eu só esqueci de falar. A comparação que o meu amigo fez. É a comparação com o futebol. Ah, então foda-se. Tudo bem. Não, eu tenho que fazer. É que é muito boa. Eu achei muito boa. Ele falou que ele sentiu no Toronto contra o Milwaukee. Ele sentiu ganhando uma Libertadores. que ele ia pegar o campeão da Champions do outro lado. Quero ver o Golden State. Ele falou. A gente já sabe o resultado, né? Mas a gente vai torcer agora pro Toronto. Você zoa, mas o histórico do brasileiro tem time gigante campeão da Champions. Não, sempre tem. Mas quando ganha, ganha a Zebra total, né? A gente ganhou. Quartes 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 ganhou. Isso é isso também. Esse é o ano. Olha, eu vou falar aqui de outros esportes. Esse é o ano do Palmeiras ser campeão, inclusive. Do Mundial. Que vai pegar o Liverpool Tottenham. Talvez eu vou ver um jogo da Champions esse ano. Conde? 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 Conde. Conde. Talvez em Paris. Ai, é muita... Que fregas. Golden State e Toronto. Façam suas apostas. Gente, eu quero muito que o Toronto não perca essa alegria de jogar sangue na veia. Aqui, ó. Sangue. Vamos. Aqui. Aqui é Toronto, caralho. Aqui, pelo bem do basquete, estou muito na torcida do Toronto. Pelo bem do basquete. Estou na torcida para o Toronto. Que ia ser lindo o Toronto ganhar. Você não ia ficar triste o Toronto ganhar? Não, nunca. Ia ser muito foda. Ela ia ser demais. Eu não ia ficar feliz. Fiquem tranquilos que nós vamos representar nessas finais. Teremos vídeos pra vocês. Todos os jogos. Acabou o jogo. Pessoal, se a gente tiver 35 mil likes. No outro dia vai sair vídeo. Acaba o jogo e no outro dia sai vídeo. Fiquem tranquilos, tá? Não sei se eu quero. Vai ter vídeo. Vai voltar. Pode ser que só tenham 4 vídeos. Ah, Bruno. Nós somos embaixadores da NBA. House. House, Brasil. Quem diria que um dia alguém ia me chamar de embaixador? Embaixador Bruno? Não, é embaixador chiquitito, Bruno. Boa, tudo bem? Prazer, embaixador. A gente vai chegar assim. Tipo de... Entendeu? Embaixador mesmo essa merda aí. Se eu passei, a gente vai ser. Eu queria agradecer o convite da NBA pro seu embaixador. É uma grande responsabilidade aí. Saber que... Joyce não matou a Daenerys. E o que importa é que Aladdin saiu nos cinemas e é o que a gente quer assistir agora. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. E agora... Você não vai gostar, você não vai gostar. Esse foi o da NBA. Eu preciso falar que a NBA House é muito legal, tá? Vai ser lá no Shopping Adorado. Se você quiser participar da NBA House... Não tem mais ingresso! Acessa aqui no link abaixo. Temos um link aqui na descrição. Você deveria ser nosso amigo. Brother. Cuvere lá, vai lá. A gente vai estar presente em todos os jogos na NBA House. Vai lá, dê um abraço, um carinho, um afago. Um cheiro no chiquitito. Uma lampida no pescoço do chiquitito. Tira uma foto com a gente. Sabe o que você pode fazer com o chiquitito? Se abraça ele assim, ó. Duvida. Corta pra NBA House. Esse foi o da NBA. Esse foi o da NBA. Se você gostou, deixe seu like. Comente aqui o que você espera dessa final. Se você não espera nada, comente quem você acha que vai ser MVP. O rookie. É possível dar MVP? Tipo, se o Kawhi jogar pra caralho, mesmo perdendo. Pode dar MVP das finais pra ele? Não, não. Óbvio que não. Eu acho que deveria. Mas... Geralmente o MVP tem que ser o cara que ganhou. Porque ele tem uma alegria, né? Tem, ele esboça, dá uma vontade de viver. Tipo, ilumina, né? Ele ilumina tudo. Eu olho pra ele e falo assim, nossa, eu queria ganhar esse título que ele ganhou. Você acabou de ganhar, virar uma série 2x0, tipo, você... Não acabou ainda, Gabriela. Ah, tá. Você quer sorrisinho? Não acabou ainda o jogo. Tem que ir lá. Você não tem entrevista? Então, aí, eles falaram assim, tava pegando de 2x0 e aí o cara falou assim, e agora, pra onde vocês vão, né? Tipo, como é que vocês vão? Aí ele falou assim, eu tô indo pra Toronto, porque eu tenho que ganhar o terceiro jogo. E ganhou o terceiro jogo, malandro. Ele mesmo disse que ele tá focado em não ser o melhor jogador e sim ter o melhor time. Um beijo e aquele abraço pra vocês. Ó. Um beijo e aquele abraço pra vocês.